Nós estamos aqui com o querido Felipe Maronese, vamos falar aqui de sucesso no empreendedorismo, então para você que é um empreendedor, seja no seu CNPJ ou no CNPJ de alguém, porque empreendedor são características empreendedoras, atitudes empreendedoras, seja muito bem-vindo, e eu quero apresentar aqui o nosso querido Felipe, tudo bem Fê? Tudo jóia, obrigado pelo convite aí do time do Caio. Que bom, Felipe para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho e depois ele fala com um pouco mais de detalhes, mas é um jovem muito, muito, muito empreendedor, eu conheci ele em um pouco espaço de tempo, ele se destacou muito nos seus negócios e se destaca ainda hoje, e ele vai contar um pouco da trajetória dele, e aí nós vamos falar de alguns tópicos aqui, você já pega caneta, papel, lápis, o que você tiver para anotar, porque o que eu falo é o seguinte, o que você não anota, fica no vento, você vai fazer muito sentido agora, você não tomou nota e depois vai acabar se perdendo com certeza, então tome nota, ok? Eu sou Felipe Maronese, eu tenho 28 anos, eu sou psicólogo de formação, atuei, atuo né, há 14 anos já com desenvolvimento humano, comecei bem cedo, aos 15 anos, na área de recursos humanos, passei aí 9 anos na parte corporativa de gestão de pessoas em algumas empresas, trabalhei na gestão de recursos humanos de empresas como Americanas, Grupo Pão de Açúcar, Atacadista Roldão, Lojas Central, Nike, então passei por algumas companhias grandes na qual eu já cuidava de pessoas, e após a minha formação em psicologia, eu resolvi empreender através da psicologia clínica, né, e há 4 anos a gente fundou a Psicotia, junto com a Silvia Henle, que é minha sócia, que é uma empresa de saúde mental, a nossa clínica tem como missão a democratização do acesso à saúde emocional, então a gente leva a saúde emocional de forma acessível, qualidade para a população, hoje são 3 mil atendimentos por mês, mais de 60 profissionais, então empreendedorismo é algo que eu gosto muito de falar, porque eu falo que empreender para mim não foi uma escolha, ou era ou não era, então eu sei muito bem como é estar aí desse lado e ter que fazer o seu negócio acontecer, porque a gente faz isso todos os dias. E o Felipe relatou aqui 7 passos, né, que foi o que a gente divulgou, e nós vamos bater um papinho sobre cada um desses pontos, por isso que eu disse para você, anote, e se fizer sentido, pergunte também, aproveita que a gente está aqui para poder estar esclarecendo, para poder estar batendo um papo bem legal. Eu falo muito, né, Sidney, eu tenho uma mentoria que já passou 200 profissionais por ela, e eu falo muito para eles o seguinte, a grande chave do empreendedorismo é a atitude, né, quando eu sou contratado por uma empresa para fazer um determinado trabalho, na maioria das vezes, a empresa tem já essa demanda e ela precisa de braços para fazer, né, a não ser que eu seja de uma área comercial, de uma área um pouco mais ativa. Mas, em regra geral, a empresa tem aquela demanda e precisa de alguém para executá-la. No empreendedorismo, né, junta-se o seu sonho, o seu desejo de fazer algo, mas a necessidade que você tem daquilo dar certo, né, então é como se você fosse o executador e o vendedor ali ao mesmo tempo. Então, a atitude, eu acho que ela é fundamental. Antes de falar das sete chaves para o sucesso no empreendedorismo, eu diria que a chave número zero não é a linha número um, é a atitude. A atitude empreendedora é que vai fazer você alcançar essas chaves. Quer ver um exemplo disso? Vamos lá falar. O Fê, você sempre sonhou em ter o seu negócio? Não. Não? Você não tinha esse sonho? Não, isso foi acontecendo porque eu passei nove anos no mercado tradicional, tendo a sensação de viver o sonho dos outros, fez muito sentido para mim, mas chegou uma hora que eu bati no peito e falei, agora é por mim. Tá. E quando aconteceu isso? O que você precisou fazer para poder realizar isso ou você não fez nada, simplesmente aconteceu? Muito estudo, muita pesquisa, muito planejamento e ação. Ação, erro, aprendizado, ação, erro, aprendizado, ação, acerto, repetição. Tá vendo o que é isso? Isso é atitude. Porque muita gente tem sonho, tem vontade. Ah, eu queria. Olha aqui. A pessoa sempre fala, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria, mas nunca dá um passo. Quando nunca dá um passo, o que acontece? Nada. Eu tenho certeza que a vida do Felipe no empreendedorismo não foi fácil, né, Pedro? Não foi e não é. Mas se você não tivesse dado o primeiro passo, como seria? Ninguém teria dado por mim. É isso aí. Então, atitude, viu? Às vezes você está com vontade de fazer alguma coisa, se você já tem o seu negócio, se você quer ter o seu próprio negócio. Primeira coisa, o Felipe falou aqui, atitude. Se você não tiver atitude, você vai sempre ficar no que iria. E o que iria não chega nunca, tá? Exatamente. Vamos começar os sete passos? Vamos lá. O primeiro, ser único. O que é ser único? As pessoas, quando elas querem criar algo, eu trabalho muito com pessoas em vontade de mudar de carreira, em reorientação vocacional, profissional. As pessoas, quando elas querem empreender, elas vão muito para o mercado entender o que já existe para se inspirar, fazer algo parecido para ter aquela segurança que vai dar certo. Ah não, se isso já vende, eu vou fazer isso. Se isso tem que ir em consumo, eu vou fazer isso. E muitas vezes, você acaba copiando modelos de negócios, na qual você não sabe se você vai ter o mesmo público, o mesmo perfil de consumidor, a mesma equipe, se é aquilo que você quer oferecer. Então, nos meus negócios, eu sempre parto de ser único. Recentemente, a gente inaugurou uma nova unidade em Alphaville, num prédio que é só de saúde. O prédio inteiro só tem profissional da saúde. Muita gente, quando eu falei que ia ser lá, falou assim, mas lá tem muito psicólogo, tem muito terapeuta. Você acha que essa é uma preocupação minha? Não. Porque eu acredito que o meu negócio é único. A experiência de passar pelo meu negócio, ela é única. Tem muita gente que faz coisas parecidas, né? Podem fazer iguais ou melhores, mas o meu negócio, ele oferece uma experiência única. Então, se você já empreende ou tem esse desejo, tenta pensar nisso. As pessoas valorizam muito quando elas são tratadas de forma única. Seja com produto físico ou através de serviço. Com ser único, o que é? Você se torna referência, você ganha autoridade, você ganha autonomia de mercado. Porque é o que o Sidney falou. O seu concorrente, ele começou a fazer live. Aí você vai copiar a live que ele começou a fazer. Só que enquanto você está na live, ele já está lá no e-book, no curso online, ele já está em outro patamar. Então, quando a gente é único, a gente tem uma gama de pessoas que se inspiram. Segundo, é alinhamento de propósito. O que é isso, Sidney? Eu falo muito sobre propósito. Eu entendo propósito sobre missão de vida. E nem sempre o propósito, aliás, não precisa o propósito, está amarrado à carreira. Então, quando a gente fala de empreender, de vender, de montar algo, de fazer o que você faz, você precisa encontrar um alinhamento de propósito. Se aquilo vem de encontro com quem você é e com quem você quer continuar sendo ou se tornar no mundo. Porque se o que você faz não tem valor afetivo, o que vai acontecer? Nas primeiras dificuldades, você vai repensar e você tem uma tendência muito grande para a deixar de lado. Então, eu enfrentei muitas dificuldades agora, mediante a pandemia, é uma nova dificuldade. E eu sempre penso o seguinte, desistir nunca é uma opção. Porque empreender, para mim, está relacionado ao meu propósito de vida, de existência. Então, eu amo o que faço. Tem muita gente que quando vai empreender, Sidney, tira o afeto. Fala, eu quero ganhar dinheiro. Isso serve para você também. Tudo bem você querer ganhar dinheiro, desde que esteja dentro do seu propósito. Exemplo, eu, Felipe, vou abrir uma loja de autopeças para ganhar dinheiro, porque o meu propósito de vida é ter qualidade de vida e de tempo e independência financeira para curtir minha família. Pronto. Você entra num alinhamento, entendeu? Então, eu falo muito disso, o propósito profissional alinhado com o pessoal. Se não tiver, o Sidney sabe melhor do que eu, como presidente da CSM, que é uma contabilidade, o quanto de empresas que abrem, tem todo aquele ânimo de abertura e depois de alguns meses pede a baixa. Por quê? Vem as primeiras dificuldades e a gente sai desistindo das coisas. Então, se você tem alinhamento de propósito com o seu negócio, desistir não vai ser uma opção. Gente, tem alinhamento com o seu propósito sim, porque faz toda a diferença na sua entrega, tá? E ainda no segundo item, que é na segunda chave, que é alinhamento de propósito, se você empreende ou quer empreender por dinheiro, repense. Porque o dinheiro, ele... 50 reais que eu ganho vendendo chá e que eu ganho no meu negócio, são 50 reais. Então, assim, o dinheiro por dinheiro, ele tem o mesmo valor. Quando você tá alinhado com o propósito, aquilo vem fruto de uma coisa que você é apaixonado em fazer, ou que faz muito sentido pra você. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, o Sidney também. Mas eu sei que tem muitas pessoas que são muito racionais. Elas querem empreender no sentido de... preciso ganhar dinheiro. Pra você, tá tudo bem você empreender nesse sentido. Mas repensa um pouco o campo da realização. Porque a terceira chave do sucesso, que é sobre ser imprescindível. Você é imprescindível no seu negócio. Você não é substituível no teu negócio. E aí, por que que eu tô te falando disso, Sidney? Eu percebo muitos empreendedores que começam, as coisas começam a dar certo. Ele se sente exausto, até porque o começo de um negócio requer muita energia de quem tá à frente. E aí ele começa a tirar o corpo fora, começa a delegar muito, coloca muita gente. E ele quer ser pouco participativo naquilo. Isso é saudável, desde que você tenha o discernimento de que você não é substituível. Você é imprescindível. Por quê? Você acha mesmo, Sidney, que por alguém pra cuidar do teu sonho, a pessoa vai cuidar tão bem quanto você cuidar? Não. Com certeza não. Aliás, o que eu falo é energia. Muitos negócios, eles vão estar tão redondos que ele vai funcionar. Vamos pegar exemplo de franquias grandes, McDonald's, enfim. O negócio roda no mundo inteiro, né? E a coisa funciona dentro de um padrão. Mas a energia da pessoa que criou, que tá envolvida, ela é fundamental. E normalmente, observe, você vê, quando não é um negócio que outra pessoa não assume e não bota aquela energia, normalmente o negócio, ele tende a diminuir ou às vezes até a assumir do mapa, né? Exatamente. Então eu percebo muito essa manobra dos empreendedores, que eu entendo. Nós, enquanto empreendedores, entendemos. É difícil tirar férias, é difícil descansar, celular o tempo todo. Mas é muito importante você tomar consciência que você é imprescindível. Você pode ter uma equipe muito alinhada, na qual você demande um pouco menos de tempo pro seu negócio. Mas a sua presença, ela é fundamental. E se deixar de ser, talvez você tenha que olhar pra isso. Vou voltar agora, desde o início, pra vocês recapitularem. A gente falou sobre ser único, sobre ter alinhamento de propósito e sobre o fato de você ser imprescindível. Tudo isso leva pro quarto cenário, a quarta chave, que é a visão. Porque se eu sou um empreendedor, um líder do negócio, né? Na qual eu sou participativo, eu sou presente naquilo, Isso vai aumentar a minha visão sobre o negócio, você concorda? Sim, com certeza. Lá na clínica, uma das coisas que eu fiz no começo do último ano, Foi ficar um pouco mais perto da operação. Porque eu tinha uma sala toda pomposa, enorme, linda. Que eu fiz lá um projeto de arquitetura maravilhoso. E eu senti a falta de estar na operação. O que é a operação? Onde o fogo pega. E aí eu fiz essa mudança, e foi super importante pra mim. Por quê? É diferente você estar ali. A sua visão, ela amplia. Você entende como a pessoa fala, como ela reage, como a sua equipe intermedia. Então, quando você é presente na sua operação, no seu negócio, você tem mais visão. E visão, né? Que é a quarta chave, pra mim, é um ponto muito importante. Por quê, Sidney? O que eu vejo? Quando a gente tá lá montando um plano de negócio, eu não montei. Porque lá atrás, empreendedorismo foi um dono. Eu não sabia dessas coisas todas que hoje, quando eu vou montar alguma coisa, eu faço. Então, eu fui indo. Mas quando você tá na fase de plano de negócio, de montar um negócio alinhado, você tem uma ideia do que você quer fazer, pra quem você quer fazer, e por aí vai. Só que eu falo que parece que o negócio, ele tem a energia e a vida própria. Ele vai caminhando por um lugar, que pode ser muito parecido com o que você traçou, ou não. E aí, quando você é um líder de visão, você pode aproveitar as oportunidades. Sim, porque eu ia falar justamente nisso. Não se preocupe, a visão muda com o tempo. Porque cada momento que você tá vivendo, é um momento, viu? E a visão vai mudando. A sua visão vai mudando enquanto pessoa, e a sua visão para o seu negócio também vai mudando. Ela não é estática, né? Ela tem essa mudança. E essa flexibilidade, que eu enxergo muito em mim, é algo que eu admiro por quê? Eu vou olhando pro negócio e entendendo o que ele tá pedindo. Entende o que ele tá pedindo. Sim. Muitas mães falam isso sobre o bebê. Entende o choro do bebê, que você vai entender o que ele tá pedindo. E entenda o teu negócio, tenha essa visão. Porque tem gente que é muito... Né? Uma visão... E não entende que é dinâmica, né? E aí você perde oportunidades. Você vê que tá acontecendo um monte de coisa ali que poderia agregar valor, autoridade, interesse, demanda pra você. E você acaba perdendo. O quinto passo é sobre o planejamento estratégico. O que eu acho do planejamento estratégico dentro de uma organização? A gente precisa planejar as coisas. Às vezes, quando a gente é autônomo, empreendedor, a gente sai muito fazendo no automático, apagando incêndio. Vendo o que é a prioridade ali, o que é urgente, o que é importante e sai fazendo. Eu acredito que o planejamento é muito importante. Principalmente pro crescimento. O crescimento, né? Hoje, esse momento que a gente tá vivendo, a gente tá em contato com algumas outras empresas do mesmo segmento pra trocar informações mesmo. Que a gente acredita muito nisso. E eu vejo como a nossa clínica, apesar de quatro anos, ela tá muito mais estruturada que empresas muito maiores e com muito mais tempo de mercado. Porque a gente sempre teve planejamento. Então, a gente sempre sentou pra estruturar e alinhar o objetivo. E tem outra coisa. Vou te dar um toque aí. Talvez você... O Felipe é uma pessoa que busca muito. Ele tá sempre com pessoas. Ele tá sempre com outros níveis de negócio. Então, se você for pegar a clínica dele hoje, ela é um modelo já avançado. De muitos modelos de clínica que a gente vê, tá bem mais à frente, bem mais antenado. Porque essa troca produz uma visão diferenciada, consequentemente, atitudes diferenciadas, consequentemente, resultados também diferenciados. Exatamente. Então, sobre o planejamento estratégico, o que eu falo é o seguinte. Você precisa ter objetivos e planejar pra você alcançar esses resultados. Então, isso é importante na sua empresa. E aí eu peço pra você olhar pros departamentos da sua empresa, porque cada empreendimento é de um jeito. Então, olhe pras áreas da sua empresa e estude muito sobre isso. Você não precisa fazer tudo. Mas se você não souber tudo, você nunca vai saber coordenar. Então, olha pro seu negócio. Não sei quantas pessoas você tem aí, se é só você. E veja quais são as áreas que vão contribuir mesmo pra você alcançar o resultado. E aí é correr atrás. Essa é a parte que a gente desgasta um pouco, porque é ir atrás. E com a internet hoje, você consegue descobrir um monte de coisa pagando um total de zero reais. Divida a sua empresa. Tem a área de marketing, tem a área de fiscal, sabe, financeiro. Deixe separado. E a partir do momento que a empresa começa a crescer, você já consegue direcionar, porque muitas vezes a empresa cresce e você nem sabe por onde começar a contratar. E você vai lá e contrata um estagiário que muitas vezes vai vir sem direcionamento, não vai aprender nada, não vai te ajudar em nada e não vai dar certo. Então, você já tem que ter a sua empresa segmentada pra você ter as pessoas certas no lugar certo. A gente começou sobre ser único, depois sobre alinhamento de propósito, depois sobre você ser imprescindível no teu negócio, sobre a visão, o planejamento estratégico e agora a gente vai falar de comprometimento. Que eu acho que a gente já falou, né, tudo isso que a gente passou é sobre você estar comprometido. Então, assim, é como o casamento. Eu tenho uma relação, se eu não estou comprometido, isso vai trazer pra minha relação uma série de prejuízos. Com os negócios é a mesma coisa. Se você trabalha numa empresa, salariado, tudo bonitinho, o comprometimento também é importante. Se você não for comprometido com o resultado, com as expectativas, com os objetivos, o que vai acontecer? Frustrações, desalinhamento e aí isso vai trazer perdas, desmotivação, demissão, perda de faturamento, um monte de coisa. Então, estar comprometido é estar engajado com o que você quer fazer e continuar fazendo. E principalmente com o seu cliente, né, porque eu já desfiz negócios onde não se tinha uma entrega. A preocupação era em vender, 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 vender e não entregava nada. Se eu não entregar, pra mim, eu não estou feliz. Então, eu acho que o comprometimento maior é com o seu cliente. Se você vende algo e não entrega direito, se você não está comprometido do começo ao fim, desiste. Desiste porque em algum momento vai dar errado isso aí. E outra coisa importante, se você não é comprometido com o seu trabalho, como você exige que os clientes sejam? Sétimo e último passo, crie oportunidades. Ao longo desses últimos anos, eu percebi muito a questão das oportunidades. Desde os meus 15 anos, eu já estava em contato com a área comercial. Trabalhava numa companhia de recursos humanos, na qual quando não tinha trabalho, eu tinha que vender. E não que eu tinha que vender porque alguém pedia. Eu tinha que vender porque eu não consigo ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Isso é sobre atitude, né? E aí eu comecei a entender as oportunidades. Então, você vai sentindo as oportunidades de mercado, né? E quando não há oportunidades, você precisa fabricá-las. Você vai precisar criar oportunidades. As oportunidades, nem sempre elas vão estar por aí passando. Ah, deixa eu pegar essa oportunidade aqui. Quando não tem, você precisa criar. E empreender é sobre isso. Não ache que vai vir tudo fácil, tudo pronto, né? Se vier, desconfie. Porque uma hora o negócio aperta. E aí você vai se ver num cenário de ter que criar, de ousar. E aí a gente volta pro passo da visão. Se você não tem visão, como você vai criar oportunidades. Sim. Basicamente, esses são os passos que eu, Felipe, entendo que vai te fazer um líder mais assertivo, um empreendedor mais realizado e comprometido com o teu negócio. É isso aí. E o principal que o Felipe abriu lá é a atitude. Tenha muita atitude. Outra, você nunca está sozinho. Então, não haja como se você fosse um lobo solitário aí, que não é. No momento certo, as pessoas certas virão. Hoje a gente está com muito, muito conteúdo. Eu, particularmente, sempre estou muito à disposição. As coisas que você vai trilhar, os caminhos que você vai trilhar. O rei Salomão dizia o seguinte. Não há nada nesse mundo que você vá fazer que outra pessoa já não tenha feito. O que você pode fazer é copiar e melhorar. Então, busque conhecimento, porque o conhecimento te liberta, ele te faz crescer, ele te faz expandir. E use esses passos aqui. São passos excelentes, porque muitas vezes a gente está errando, a coisa não dá certo. Aí você faz uma listinha de coisas que sejam importantes no empreendedorismo. Começa por esse sete aqui. Vê se você está tendo todas essas atitudes. Vê se você está sendo um empreendedor completo. E você vai ver que está faltando algumas competências que você precisa desenvolver. Quando você enxerga isso, você melhora. Se capacite, esteja sempre atento. Que a coisa funciona assim, gente. De braço cruzado, nada, nada, nada funciona. Eu gostaria de agradecer imensamente, viu, Fê? Antes de ir para as palavras finais aqui, para os próximos convites, te agradecer e deixar você aí com uma mensagem para a turma. Eu quero me colocar à disposição. Espero que esses passos te ajudem. Eu criei eles muito pensando na minha experiência. Espero que ela consiga impactar você, assim como eu já impactei quase 200 alunos que passaram pela minha mentoria. Eu estou à disposição nas redes sociais, arroba psicólogo Felipe Maronese ou arroba clínica psicotia, tá bom? Agradecer ao CAI, que é o Centro de Apoio ao Empreendedorismo, que sempre abre as portas para a gente falar de coisa boa. Agradecer ao CAI.